Música Foi oferecido o delicioso café da manhã Para conhecer as novas instalações da Secretaria da Mulher Que irá funcionar agora aqui na rua Magalhães de Almeida Em frente ao Boticário Durante o evento compareceu aqui várias autoridades Que fazem parceria com a Secretaria da Mulher Como o Secretário de Saúde, Jame Soares A Major Leila do 15º Batalhão A Dra. Vilene da Delegacia da Mulher E também o Prefeito de Bacabal, Edivan Brandão Primeiramente quero dizer que é muito gratificante Participar desse evento Porque é um momento onde fica concretizado Que as políticas públicas em Bacabal Elas estão realmente se efetivando Então a mulher vítima de violência doméstica Ela precisa saber, ter conhecimento Que ela não está só Que existe uma rede A Polícia Civil, a Patrulha Maria da Penha A Secretaria da Mulher, o CRES Todos são órgãos que atuam conjuntamente Para poder protegê-la E ver que em Bacabal são investidos Tem investimentos voltados Para que essa mulher possa se desenvolver Ter uma qualidade de vida melhor Eu fico muito gratificante Então esse é um momento de muita gratificação É, como nós estávamos falando É a necessidade dessa secretaria Desse apoio Desses investimentos e direcionamentos De apoio para a Secretaria da Mulher É algo de muita importância Porque você percebe mulheres cuidando de mulheres É, isso é essencial A nossa parceria, a gente fica feliz O 15º, a Polícia Militar, através do 15º Batalhão Ter essa parceria Porque nós estamos contribuindo Nós temos a Patrulha Maria da Penha Então é um trabalho que deve ser conjunto Todos o mesmo propósito De atender as demandas, as necessidades das mulheres Que é muito, é um leque Então assim, a pessoa, digamos, o gestor Que tem essa visão de investir Numa secretaria com um projeto como esse Com certeza ele tem um olhar sensível E tem um olhar de águia Como foi bem colocado aqui por uma das integrantes Porque é algo que realmente vai atender Boa parte da população E assim, a gente fica feliz nessa parceria E estamos sempre à disposição É uma secretaria muito importante Sabemos a importância que é a mulher Já fazem um trabalho grandioso no dia a dia E veio uma proposta de fazermos uma parceria Na medicina alternativa Sabemos que aqui o público é muito grande Então firmamos a parceria Que é uma característica da administração Do nosso prefeito de Rio de Janeiro Justamente para, tanto também A nossa população feminina Que é o nosso público maior E dá uma qualidade melhor na saúde da mulher Trouxemos nossos procedimentos para cá Para junto da secretaria Hoje nós trouxemos enfermeiros Técnicos de enfermagem Terapia profissional Nós temos uma equipe emúte aqui dentro Justamente para fazer esses atendimentos Dessas mulheres Que é um compromisso O nosso prefeito de Ivan Brandão Sempre está ampliando o serviço de saúde E esse é um serviço alternativo Ofertado pelo SUS E é novo aqui no município de Bacabal Como em todo o Dino Nacional E Bacabal sempre na frente Fazendo parceleiras E implantando serviços novos de saúde Esse é um serviço que sempre vai ganhar É a população de Bacabal Peça a nossa população Procura a secretaria da mulher Que nós vamos ter vários tipos de serviços Aqui disponíveis De ventose De massagem Entre outros serviços Que está disponível Então peço que venha Que aqui estamos disponíveis Para fazer esses atendimentos Pois é, nós estamos aqui hoje Mudando de lugar Aqui esse lugar Era muito apertado E tudo Conseguimos aqui O lugar bom E hoje nós estamos aqui Tomando um café Com elas E a equipe de trabalho E agradecendo a Deus Porque Agora ninguém pode se queixar Que aqui não presta Porque a casa é boa Muito boa E eu só tenho que agradecer Mesmo a Deus Por esse momento tão importante Qual a avaliação Que a senhora faz Da secretaria da mulher Esse trabalho tão importante Aqui na cidade de Bacabal Hoje nós estamos com um trabalho Muito bom Muito grande Da mulher Tem muitos programas Hoje nós temos Mil por cento De 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 nadamento De evolução De tudo Porque nós não tínhamos nada Praticamente E hoje nós temos muita coisa Muitos programas De saúde Para a mulher Juntamente com a secretaria Do 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 Da saúde É um grande parceiro Nosso E nós estamos levando Agradecendo a Deus Por este lugar E nós estamos Num lugar melhor E aqui nós estamos Com certeza É um momento gratificante Para mim Como prefeito da cidade E hoje Estar entregando Para a secretaria da mulher Uma nova instalação Uma nova casa Preparada Adquirida Com muito carinho Com muito amor Como eu tenho feito Durante toda a minha gestão Quero aqui parabenizar A secretaria da mulher Dona Talgi Lago Esta mulher Esta guerreira Que diante da dificuldade Mas nunca baixou a cabeça A gente conhece O quadro de saúde Da Dona Talgi Mas ela nunca deixou A desejar A frente da secretaria Da mulher No município de Bacabal Quero agradecer também A presença Da nossa Comandante Marjor Leda Essa mulher Que tem feito Um brilhante trabalho Na cidade de Bacabal Que tem apoiado também A secretaria da mulher E apoiado também O nosso governo Porque quando apoia O governo de Vambrandão Apoia o povo de Bacabal Abraçar também A nossa querida delegada Da mulher Grande parceira Trabalhando Noite e dia Para ver a mulher De Bacabal Segura Mais feliz E assim Nesse conjunto Trabalhando Para ver O povo de Bacabal Feliz E hoje A satisfação minha Como gestor Desta cidade É por esta grande Parceria Em bem-estar Do povo de Bacabal Segurança A qualidade de vida Que eu tenho me preocupado A minha responsabilidade É muito grande Mas quando a gente Faz parcerias Quando junta todo mundo Com o mesmo objetivo Com o mesmo pensamento As coisas acontecem Quem ganha É o povo de Bacabal E é o que eu tenho feito Na minha gestão Várias parcerias Para que possa Juntamente comigo Conduzir os destinos Do município de Bacabal E hoje eu me sinto Um prefeito Muito realizado Muito feliz Reconheço que trabalhei muito Mas reconheço Com muita humildade Que preciso fazer muito mais Mas quando a gente Junta as forças Quem ganha É o povo de Bacabal Nós vamos continuar Juntos trabalhando Em prol de uma cidade Cada vez melhor Obrigado 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 Obrigado